Oi galera, seja bem-vindo ao meu canal Repórter Olivia Yang E primeiro um Feliz Natal para todos Muitas felicidades, alegria, paz e saúde E agora eu e Isabel estamos em Pequim, China Mas temos uma grande festa com amigos aqui Olha, vai muito linda Como nós não somos um país religioso, a maioria da população Nós não celebramos essa data Mas hoje em dia, para Robbins é uma razão reunir os amigos E celebrar juntos e divertir, né? Sim E hoje temos muitos amigos que morávamos no Brasil há anos Então queremos trazer o ambiente de Natal para a China Uma festa bem brasileira, com comida sabor brasileiro É uma mistura, tem alimentos brasileiros e alimentos chineses A gente vai levar vocês a experimentar juntos, mamãe! O que é isso? Ah, moqueca Moqueca? Vanessa, quantos anos você morava no Brasil? Quase seis anos Seis anos, olha só Mais do que eu? Olha só, que prato ela preparou hoje para a gente? Isso é o que, Vanessa? Feijoada Feijoada na China, uma moça chinesa está cozinhando feijoada, gente E aqui, o que mais temos aqui? Como se chama isso? Mexidões E agora na mesa já temos algumas comidas plantas Deixa eu cheirar Ah, esse cheiro... Cheiro de Bahia Bahiana, Bahiana! Flango assado, gente, com verduras Acho que esse é guacamole Paropa, paropa Esse deve ser um prato chinês Sim, carne bovina e também com vinho Vivo, eu acho Calma, para Vanessa, a gente... Nossa, mal posso esperar a festa A gente vai comer com palitos Cacá, o que você está comendo? Feijoada e uma mistura de todas Duas comidas típicas do Brasil E essas comidas me deixaram relembrar as memórias do Brasil Muito bom Mas dá um pouco saudade, né? É, dá para mandar saudade Muito, esse sabor muito típico da Bahia A gente também colocou leite de coco Leite de coco? A gente também colocou óleo de tendê Por isso tem esse sabor de moqueca muito autêntica Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Muita atenção Tem meu amigo Augusto Ela sempre viaja E ela é meu melhor parceira A gente sempre faz proclama Mas morreram Todos meus amigos brasileiros conhecem ela e adoram ela Sem ela não vai assistir meu vídeo É nossa querida Isabel Meu presente é sobre viagem Esse é para seu passaporte, dinheiro, recebos Esquece para seus cosméticos Abraço! Abraço! E aí A gente também confia em nosso coração Legenda Adriana Zanotto